Galera, vocês sabem como fazer um treino físico e técnico para sandar, para você ganhar aquela resistência, aquele gás extra na hora do combate e você não boiar? Não, então cola nesse vídeo que esse vídeo é para você. E aí galera, beleza? Professor Luziano Gonzaga aqui na área, vocês estão no canal Sandar Box Chines da SBC. Hoje eu estou trazendo aqui galera um exercício top para quem quer ganhar uma resistência extra. Olha aí, eu estou trazendo aqui galera um treino físico e técnico. Pô professor, como é que é esse físico? Você não sabe? Não, e do que você está falando? Eu vou trazer um dos vários exercícios que a gente faz aqui físico e técnico para vocês, para que vocês melhorem o gás de você na hora da luta, tá certo? Explosão, resistência, então força, é isso galera. Se tu vier aqui eu boto do meu lado aqui sentado aqui todo o programa aqui para falar sobre isso aí. Um dos nossos treinos que estou trazendo para você aqui agora, então deixa os seus comentários depois que vocês verem o vídeo. Diz aí se vocês acharam bacana, diz se vocês querem que eu traga outros tipos de exercício aí, outros tipos de treino para vocês, tá certo? Deixa o seu likeão, se inscreve no canal se gostou do conteúdo, tá certo? E vamos direto para o vídeo. Então vamos lá, aqui a gente está trabalhando aqui uma combinação dinâmica, chute por dentro da coxa, direto cruzado, chute na cabeça, vai e volta os dois de luvas e aí em seguida agachamento com salto, tá? Flexões de braço para trabalhar os braços, então aqui você está trabalhando quadríceps, está trabalhando força dos braços, tá certo? E está trabalhando a parte técnica, bloqueio, ataque, contra-ataque, uma coisa dinâmica, gostosa de se fazer, ótimo de se treinar, prepara bem o cardio galera. E aqui vocês podem estar variando outras técnicas aqui, são apenas algumas das técnicas que a gente treina, tá certo? Ou seja, é um exercício que a gente coloca para os meninos que estão fazendo aqui para melhorar o gás, tá certo? E fazer algo diferente, sair da monotomia, entenderam? Então é isso. O que é que vocês podem estar fazendo aqui, além desse exercício? Vamos para esse próximo exercício. Esse próximo exercício aqui, você entra com jab direto cruzado, fez o burro, já virou rápido aqui, trabalha abdômen, aplicando jab direto no bloqueio do colega. Então a gente está sempre trabalhando, além da parte física, a parte técnica de bloqueio, de ataque, ou seja, treinos dinâmicos, treinos bacanas de se treinar, nada monótono, coisa diferente que muita gente nem faz, tá certo? Então é isso galera, que a gente está deixando aqui para vocês, tá bom? Um ótimo exercício aqui para seus atletas, seus alunos estarem fazendo aí, tá certo? É bem interessante. Se você ainda não fez esse tipo de treino, coloca para fazer que você vai ver que dá muitos resultados, tá bom? São vários resultados. Então é isso aí galera, deixa os comentários de vocês, seu like, se inscreve no canal, tá certo? Para ajudar. Então foi isso aí galera. Como eu falei, deixa os comentários, deixa o seu like, tá certo? Que é importante o crescimento do canal. Vocês gostaram do treinar da rapaziada? Então, diz aí se vocês curtiram, tá certo? Deixa o seu like, se inscreve se gostou para receber todas as notificações, tá bom? E galera, não esquece que tem toda semana vídeo shorts também aí, tá certo? De técnicas, de lutas. Então, fica ligado no canal. Tamo junto. Até a próxima. Sandar Live. Math. Dedicated to all the DJs all over.